Na faculdade de Pimenta Bueno, FAP, na noite de quinta-feira, aconteceu as boas-vindas aos acadêmicos que optaram pelo curso de pedagogia. O pedagogo é um profissional formado para atuar nos campos onde há educação, né, então especificamente no campo da educação formal, ou seja, a escola, né. Este profissional é um sujeito que passa aqui pela instituição quatro anos, né, estudando essa licenciatura, onde nós temos aí uma grade muito interessante com disciplinas de formação humanística, de formação prática, né, e com isso nós temos um profissional capacitado para atuar na escola, tanto no ensino da educação infantil como no ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. O significado da pedagogia é uma coruja sobre um livro, o porquê? Muito bem, então nós temos essa coruja como símbolo, que é uma tradição muito antiga, que está ligada ao conhecimento, à sabedoria, né. Os gregos já tinham uma coruja como símbolo do saber, né, o olho da coruja representava a racionalidade humana. E a coruja em cima do livro, esse livro significa o conhecimento, o saber que vai ser transmitido, que vai ser socializado aos demais. Expressão oral e escrita foi uma coisa que o senhor bateu em cima, no modo de incentivar aí os novos acadêmicos, o porquê? Muito bem, nós falamos de muito...